Venha peregrinar por lugares santos e viver momentos únicos de grande espiritualidade. Padre Arlon, Ricardo Sá e eu visitaremos na Polônia e Lituânia os lugares da vida de Santa Faustina. Também estaremos em Portugal e Xonsta, nos santuários de Fátima e da Mãe Rainha. Saída 1º de Outubro Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Saída 1º de Outubro